Aris, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, suas ideias estão tomando forma, você vai receber reconhecimento e isso vai aumentar sua autoestima, você vai estar muito ativo e isso o deixará esgotado, você terá que aceitar que não está no lugar certo para pensar objetivamente sobre como usa sua energia, humor, você perturbará as pessoas que o rodeiam com sua capacidade de se afastar, tenha cuidado para não se isolar pela quantidade de desafios que você tem, amor, você precisa se afirmar mais, como resultado, você vai colher o que plantou hoje, não deixe que qualquer mal entendido se desenvolva, seja claro, sem falsa modéstia, dinheiro, você não terá nenhuma dificuldade em trazer energia para os seus relacionamentos, hoje, mudanças na sua situação financeira vão continuar, trabalho, seu desempenho e dedicação profissional vão atrair a admiração de seus superiores hoje, tenha um bom dia Aris, até amanhã.